Salve, cabadeira, não tenho o que fazer, tudo bom com vocês, rapaziada? Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Salve, cabadeira, não tenho o que fazer, tudo bom com vocês, rapaziada? Tamo aqui pela primeira vez novamente de novo. Olha só quem voltou. Minha linda morena, você é minha peri... É, rapaziada, a Grenilda está de volta, meu amor. Minha morena linda, minha véia. E não é só a Grenilda, não. A boca de caçapa também voltou a slendrina, velho. Vieram tudo junto, botaram tudo no saco, misturaram e vieram tudo junto, ó. É o véio, a véia e a boca de caçapa lá, velho. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, mano. Pô, aí tá difícil, né, meu parceiro? Toda hora que eu tô falando aqui, você fica coisando aí, velho, pô. Como aí é falando, se você é novo, já se inscreva. Se você gostar do vídeo, deixa o like aí, porque eu só vou trazer vídeo novo aqui quando a gente bater 350 mil likes. Conto com vocês. Vídeo de Grenin novamente só aos 350 mil likes, hein? Será que a gente consegue? Hum, quem sabe? Então é isso, rapaziada. Grenin 3 lançou finalmente. Vocês não me pararam de encher o saco todo o vídeo que eu postava. E aí, mano, tá sabendo lá da Grenin 3? Todo dia é isso, bicho. Eu digo, não, vamos gravar logo pra acabar com essa perturbação do caramba. Vamos lá, rapaziada. Play. Vamos começar aqui. Vamos colocar no fácil mesmo. Eu só vou conhecer o jogo. Eu não joguei ainda. Vamos ver só como é que tá a ambientação, tá ligado? Como é que tá os bagulho aí do jogo. Eu não joguei ainda. Ó. Ó, essa deve ser a nova casa, né? A nova casa da Grenin. Ó. Casarão, velho. Parece um porra de carro velho do caralho. Ó o carro, mano. Cai nos ferrujos. Só tem ferrujo o bagulho, velho. Ó, tem câmera. Já vi que tem câmera ali. Já era de costume ter câmera, né? No primeiro jogo. Ó. Eu entrei. Que desgraça que eu fui fazendo a casa da Grenin. Porque eu quero saber isso, ó. Eu entrei e o portão fechou sozinho. Vamos ver. Mano, é um castelo. A bicha mora num castelo agora, né? Rapaz. Tá trabalhando de quê? Tá vendendo curso, é? Tá vendendo curso, Grenin. Tá vendendo curso online, né? Ih, mano. Que porra é essa, mano? A porta subiu ali e fechou o bagulho. E agora eu quero ver como é que eu vou sair daí, velho. O carro velho da porra cai nos pedaços. E vamos lá, velho. É o Komi. Opa! Olha só. E aí, meu parceiro? Tenha calma. Epa! Cara, me deu um tiro, velho. Não fiz nada. Eu ia tocar a campanha ali, bater um o de casa com a Grenin. E ele me deu esse tiro sem que nem pra quê, velho. Vamos lá. Dia 1, hein? Vamos lá. Eu tenho a fama de nunca ter sobrevivido à Grenin. Nunca ter zerado à Grenin. E eu creio que essa fama ainda vai continuar por muito tempo. Vamos lá, rapaziada. Começou. Já começamos num lugar aqui diferentão, velho. Ó. É diferente do lugar que a gente... É brincadeira. Não tem diferença nenhuma, velho. É a mesma porcaria. A mesma parede cheia de bolô aqui, cheia de limo. Com os armários velhos, cheio de ferrugem. É a mesma coisa, velho. Vamos lá. Não mudou nada. Vamos lá. Aqui eu tô ligado que pega isso aqui. E aqui a gente vai abrir. Aqui, ó. Beleza. Vamos isso. Aí ele vai passando pra lá e pra cá esse bagulhozinho pra abrir a fechadura aí, velho. Vamos lá. Tá quase abrindo, olha só. Falta pouco. Abriu? Ué, nem foi todo, mas abriu, mano. É. O importante é que abriu, velho. Vamos lá. Pra cá tem o quê, irmão? Abre aí. Ó. Tem como abrir esse cadeado? Não. Tá trancado. Aqui. Eu não sei que miséria é isso aqui, mas tá me parecendo que isso aqui é um jarro que eu vou ter que colocar alguma coisa aqui pra abrir tal coisa, entenderam? É isso aí. Eu sei que vocês não entenderam nada, mas tudo bem. Olha só. Daqui foi onde a gente veio. E pra cá tem o quê? Tem má... Que porra é essa aqui? E aí, irmão? Tem um necessitado de comida aqui, velho. Morrendo de fome. Já começa assim, é, Granny? Que negócio é esse, rapaz? Não, mano. Esse bagulho parece que eu botei no difícil. Não é possível, não. Porque eu me lembro que eu tinha colocado. Não faço, irmão. Espera aí, mano. O que é isso? O que é isso, cara? Era a Islendrina, cara? Ah, eu me liguei. Não pode olhar pra Islendrina, não, velho. Não pode olhar pra Islendrina, não. Vamos lá, rapidão aqui. Abre aqui. Será que abre aqui? Abre, vamos lá. Abre, 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 abre. Vamos falar com o morto de fome ali, ó. O coitado tá com fome. Vamos dar com medo do coitado, mano. Tá seco, que dói, ó. Olha isso aqui, velho. Tá só o pó da rabiola. Tem um pedaço de pau aqui. Um pedaço de madeira. Vamos cair fora. Vamos ter calma que a Granny Nessant veio por aqui, ó. Ó. Ih! Não, 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 não. Pera aí, seu sério. É o véio, pera aí. Tá com o espingarda, o véio. Pera aí. Eita, rapaz. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Já era. É isso aí, rapaziada. Acabou o vídeo. Quer ver? Ó. Milagre. Já era, já era, irmão. Já era, já era. Aí, ó. E aí, mano, beleza? Valeu, meu patrão. É nóis. Tamo junto, hein? Também gosto do senhor. Dia 3, hein? Dia 3, eu não consegui sair dos primeiros corredores da casa da Granny, rapaz. Eu estou me superando aqui, hein? Eu estou me superando mesmo. O bagulho aqui é difícil, viu, rapaziada? Vou te contar, viu? O negócio é difícil aqui pra sobreviver, tô falando, rapaz. Tá mais difícil que nos outros jogos. E olha que eu coloquei no fácil, viu? Se eu não me engano. Vamos pegar. Olha aí, ó. De novo, mano. Pera aí, minha... Ah, caceta. Agora tem essa miséria dessas zendrinas pra atrapalhar o cara, velho. Pera aí, rapaz. Tenha calma. O negócio é esse, rapaz? Pra cá, velho. Eu vou logo, pode ser. Ó. O véio saiu daqui, não foi? Será que tem como abrir aí? Abre aí, irmão. Ó, tá aberta, mano. Ai, ai, ai. Caralho, caralho. O véio tá ali. O véio tá ali, pô. Ó. Ó lá, ó. Com esse pingarda na mão. Beleza. Se eu tivesse... Eu podia bater nele. Eita, velha, velho. Ai, caralho. Se ela me ver aqui, eu tô lascado. Eu podia picar na peste nele com um pedaço de pau que eu tô na mão aqui. Ó o tamanho do tronco que eu tô na mão, rapaz. Era só dar uma na cabeça. Eu queria ver se esses velhos iam viver. Mas, rapaz... Mas não pode, né? Tem que seguir a regra do jogo. Vamos fechar aqui a porta. Beleza. Deixa eu ver aqui o que ele tem por aqui. Aqui é um quarto, não é mesmo? Acho que é isso. Ó, tem o mesmo esquema de pode se esconder. Tanto de parte da cama quanto de parte do sofá aqui. Ó, tem um armário aqui. É aquele mesmo esquema. Vem aqui, se esconde. Ó, beleza. Aqui eles não podem me ver. Porque tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Eu dei nove. Nove buracos do tamanho da desgraça na frente. E aqui eles não conseguem me ver. Tudo bem, né? Vamos lá, vamos lá. Ai, peraí, irmão. Fecha. Será que ele me viu, velho? Ó lá, ele tá olhando pra mim, ó. Aí viu, velho. Peraí, velho. Peraí, velho. Brincadeira. Dia quatro, hein, rapaziada. Progresso zero. Progresso zero. Fiz nada ainda no jogo, mano. Eu não dou pra jogar isso aqui, não, irmão. Dá certo, não. E vocês ainda ficam me pedindo. Ó, joga Granny, mano. Joga Granny. É bom quando você joga. É bom porque eu não faço nada no jogo, velho. Eu nunca cheguei a pelo menos 30%, 20% de progresso do jogo. Eu sempre morro, rapaziada. Não sei que miséria tem que fazer aqui. Já tô todo lascado, velho. Cheio de sangue. Olha isso. Olha aí, ó. Toda hora que eu venho aqui, essa miséria tá livre. Peraí, mano. Porô, porô. Dá uma chance aí pra nós, velho. Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ó, passou. Fecha, fecha a porta, Granny. Fecha a porta, Granny. Peraí. Assim ela vai me... Ai, o véio, o véio. Peraí, velho. Peraí, irmão. Toda hora eles passam ali, ó. Já que eles passaram pra lá, eu vou correr pra cá. Vai, 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 vai. Isso. Vai, vai, meu amigo. Vai, vai. Isso. Passamos, hein. Passamos. Os véio tão lá embaixo. E quando eu abrir essa porta aqui, eles tiverem aqui em cima já, meu parceiro. Vai dar certo, não. Aí já tão me entrolando, viu. Abre aqui. Aqui é o quê? Banheiro. Peraí, Zendrina. Peraí, Zendrina. Desgraça. Peraí, rapaz. Tô fazendo as paradas aqui. Peraí, rapaz. Calma, rapaz. Calma aí. Aqui tem o banheiro. Tem o banheiro certamente. Não é mesmo? Olha só. A Granny foi se olhar no espelho e o espelho quebrou, ó. E tão feia que a bichinha é, viu. É feia. É feia. Mas eu amo. Eu amo a Granny. Pena que ela me traiu com aquele véio. Bicha me traiu, mano. Não tem nada pra fazer aqui, né mesmo? Tem alguma coisa pra eu pegar aqui? Não. Não tem nada. Não tem nada. Progresso nada aqui. Vamos lá. Seguir em frente. De cá eu vim. Então eu vou pra cá. Abre aqui mais uma porta. Aqui temos o quê? Eu tô vendo que tem bala ali. Então arma deve ter, né? Eu posso pegar? Não, é só... Peraí, Zendrina. Ô, enjô, mano. Peraí, velho. Peraí. Calma. Aqui é o quê? É isso aqui, velho. Porra, é isso aqui, velho. Ah, rapaz. É um elevador. É um elevador, rapaziada. Se liga. É um elevador? Peraí. Ué, que porra é isso aqui, velho? Peraí, eu não entendi. Eu não entendi nada agora. Peraí. Eu vou apertar de novo. Pra ele, quando descer, eu pular aqui em cima dele. Será que vai? Vamos ver. Quando ele... Você quer agrone? Quando ele estiver aqui, eu pulo em cima dele. Vamos ver o que acontece. Bora. Ó, ó. É um elevador mesmo, velho. Se liga. Massa, massa demais, velho. Vamos lá, vamos lá. Cheguei aqui em um porão, velho. Isso aqui é um porão, velho? Porra, velho. Que louco, irmão. Tem um porão aqui, velho. Ou é a cozinha? Não, é a cozinha, rapazes. Vem. Peraí, velho. Aí complica, né, meu irmão? Dia 5. Último dia. Vamos lá. Abrir mais uma portazinha aqui. Beleza. Pra já morrer de primeiro. Olha só. Eu acho que eu não vou conseguir sobreviver nem 30 segundos agora. Ó. Ó. Já vou morrer já pra... Já pra... Quando eu tava são ainda, eu não consegui nem sobreviver. Imagina agora. Já todo lascado, cheio de sangue. Mancando. Ó. Eu tô ligado. Eles vão passar aqui, né? Não é isso? É isso? Não. Agora não passar não. Vamos subir, vamos subir. Calma. Calma. Não priemos, cani. Copa, velho. Deu, deu, deu. Peraí. Graninho. Lembra de mim não, Graninho? Peraí, minha filha. Tenha calma. Você não lembra de mim não? Não tá lembrado não, né? Tua peste. Tem que tomar remédio pra ela estar esquecendo das coisas. Fecha aqui. Abre. Fechou? Beleza. Acho que agora eu consegui fugir sem ela me ver, hein? Eu acho que sim. Não me diga que você me viu, Graninho. Hã. Olha só. Ela abriu a porta. Ela está analisando. Ó. Caiu fora. Não me viu agora, hein? Ponto pra nós. Pronto pra nós, rapaziada. Vamos lá. Ó. Vamos devagar, devagarzinho. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Devagar, devagarinho. Ó lá. Botou um armadilha ali. Calma. Calma. Não priemos, cânico. E agora? Ela foi pra lá? Foi... Caralho. Sai daqui, Slendrina. Sai daqui. Pra onde é que a Granny foi? Agora eu tô em dúvida, velho. Será que ela subiu de novo? Eu acho que não, hein? Acho que não. Vamos ver. Tem alguma coisa aqui? Nada. Vamos lá. Vamos lá de boa. Vamos subir aqui. Na calma. Vamos na vagareza, tá ligado? Devagarzinho que se chega lá. Fecha aqui. Beleza. O que é isso aqui? Precisa de... Sei lá o que é isso aqui, mano. Parece um gerador, não é mesmo? Parece um gerador, velho. Tem uma escada aqui. Eu vou subir. Vamos ver. Subir por aí. Calma. Sobe aqui direito, cara. Isso aí. Vamos subir as escadas aqui. O cara tá mancando, todo arrombado, já. Tudo cheio de sangue. O cara não tá nem conseguindo subir as escadas, velho. Tem isso aqui. Ah, isso aqui é o telhado, velho. Olha o telhado, velho. Tô em cima do telhado aqui. Olha só, velho. Ó, o carro do velho ali. Eu vou descer lá. Pera aí. Será que tem como descer lá sem morrer? Vamos ver. Calma. Ó, consegui descer aqui. Beleza. Não. Ih. E aí, Granny. Beleza, velho? Tô aqui no seu carro, seu Zé. De boa aqui, velho. Quê? Bomba não, pô. Ei, São João ainda não chegou não, pô. Pera aí. Tenha calma, velho. Vai fazer isso mesmo, é, Granny? Ah, trouxão. A bomba explodiu, ainda explodiu os trouxas. Eu morri, mas levei os dois juntos. Então é isso, trouxe aqui, Granny. Dei uma conferida aqui no jogo. Só foi pra gente brincar mesmo, só pra dar uma olhada como é que tá o jogo. Parece que tá bem legal, tem várias coisas novas pra se fazer. Então se vocês querem que eu traga um vídeo tentando zerar, tentando, né, passar de fase, tentando matar a Granny aí e esse rebanho de povo feio aí. Vocês falam aí embaixo, comenta muito nesse vídeo. Comenta um, eu quero ver comentar um aí, quem quer que eu volte aqui, beleza? Comenta só o número um aí pra eu saber, beleza? E deixa o like aí. E é nóis, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, hein? Falows! E aí